E aí pessoal, já tô aqui no México, essa aqui é a cidade de Puebla atrás de mim, eu ainda não fui lá na pista, eu tô indo agora, hoje é quinta-feira de manhã, tô gravando esse vídeo, então ainda tenho que fazer o trackwalk, conhecer a pista, mas pelo simulador eu gostei muito, eu acho que é uma pista que vai proporcionar várias ultrapassagens, e eu espero que o nosso carro se adapte bem aqui, que eu também me dê bem com a pista, e é uma pista nova pra todo mundo, né? Nunca a Fórmula E correu aqui, nunca nenhuma outra categoria correu nesse exato traçado que a gente vai correr, e pra corrida, como eu disse, pode esperar muita ultrapassagem, é porque não falta ponto de ultrapassagem, tem uma reta muito longa, e também vai ter provavelmente problema com a degradação dos pneus, é uma pista muito abrasiva, que coloca muita energia nos pneus, e também, quem sabe, por conta das temperaturas, alguma dificuldade em controlar a temperatura das baterias, mas isso a gente vai ver mais perto da corrida, se vai ser o caso ou não. É isso, quem puder, lembra de votar no FanPush, eu acho que vai ser especialmente importante nessa pista, e é isso, obrigado, vou dar meu máximo aqui.